Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo Vou falar um pouquinho mais baixo porque temos um príncipe dormindo aqui ao nosso lado Sim, o Arthur já nasceu, vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha aqui no canal Sabe que ele já nasceu, que ele deu uma boa adiantada E hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto, nada convencional, nada natural Porque a gente se programa uma coisa e Deus faz outra Então hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi aí a antecipação do nascimento do Arthur aí com 37 semanas Então se você quer ver e saber tudo, pegue a pipoca e vem aqui comigo Bom pessoal, o parto do Arthur estava agendado para o dia 19 de 2019, às 14h Lá na maternidade Santa Joana estava tudo agendado, inclusive minha médica, o fotógrafo e toda a decoração da maternidade Estava tudo certo, tudo bonitinho, tudo já agendado Mas como Deus faz tudo como quer e na hora que ele quer e do jeito que ele quer, nada disso aconteceu Então vou contar pra vocês a história do que aconteceu de verdade No dia 6 do 10 eu completei 37 semanas, que foi um domingo Na sexta-feira anterior eu tive consulta com a minha médica E aí ela já meio que pré-marcou o meu parto, né? Porque hoje por lei não pode marcar antes das 39 semanas Então nós marcamos aí pra... ia dar mais ou menos 38 semanas É, eu fazia 39 no domingo e ele ia nascer no dia 19 no sábado Então estava tudo certo No domingo, como eu mudei de maternidade, assinou a maternidade Depois a gente decidiu o que ia fazer em outra No domingo, que eu completei as 37 semanas Eu fui lá visitar a maternidade, fui ver tudo certinho Fui ver alguma taxa que eu tinha que pagar Então estava tudo certo, tudo bonitinho Dia 19 de outubro, certo? Certo Quando foi no sábado, não sei, me deu uma coisa assim Me deu uma coisa assim A minha amiga aqui é, ela é cabeleireira e ela é manicure Ela vem aqui em casa a gente, né? Ela vem tanto no fim de semana E eu falei pra ela, falei, Mari, vamos adiantar? Vamos fazer uma escova nesse cabelo, já vamos fazer meu pé e minha mão Porque eu não sei, estou sentindo de ficar pronta Enfim, né? Coisa de mãe doida, né? Enfim, aí no sábado, antes de eu ir pra maternidade Conhecer a maternidade nova Eu tinha feito pé, mão, cabelo, tinha feito tudo Então estava ali toda bonitinha Falei, agora de semana em semana eu já vou ficar pronta, né? Porque vai que ele adiante, né? Porque assim, gente, desde as 33 semanas Eu tenho feito, eu tenho feito, ó Eu tinha feito repouso meio que absoluto Porque eu sentia muita dor Então desde a 33ª semana Eu já estava com muita dor, muita contração Já não conseguia fazer mais nada em casa Já não conseguia mais sair andando, né? Então tudo que eu tinha que fazer era de carro Tudo assim, eu fiquei muito debilitada Essa gravidez, muito mesmo Eu não sei se foi a terceira Eu não sei se é por conta da cesárea anterior Eu não sei o que aconteceu, mas eu fiquei bem debilitada Então assim, eu meio que sempre ficava meio que pré-pronta, né? Porque eu não sabia o que poderia acontecer Mas lá no fundo do meu coração Eu achava realmente que eu ia chegar ali às 39 Que o Arthur nasceria no dia 19 Como tudo combinado, como tudo certinho Mas, né? Quando foi na segunda-feira, né? Depois que eu fui lá visitar a maternidade Que estava tudo certo Eu acordei de manhã, assim, bem disposta Bem esquisita, sabe? Aí fui no banheiro Quando eu me limpei Tinha começado a sair o tampão, né? Pra quem não sabe, o tampão mucoso É uma proteçãozinha ali Tipo uma capinha do nosso cofrinho mais precioso, né? Nosso útero que abriga o nosso tesouro mais precioso E aí começou a sair Eu falei assim Eita! Tipo acendi uma luzinha, né? Eu falei Eu vou ficar esperta, mas não vou alardar ninguém Porque assim, gente Eu fui uma grávida que eu quase não fui no hospital Acho que eu só fui duas vezes E eu não gosto daquela coisa assim Quando vai chegando no final Você começa a ir no hospital muito Você começa a ficar ansiosa As pessoas começam a falar Que você está querendo adiantar o parto E eu não sou desse tipo de pessoa, sabe? Então assim Eu procurei o máximo Não ter que ir até o hospital E aí deixei, né? Observei e tal Até conversei com uma amiga minha Eu falei Eu não vou alardar ninguém Aí eu falei Mas deixa eu falar com você e tal O que você acha? Eu falei Fica esperta e tal Quando passou mais ou menos uma hora Eu fui no banheiro de novo Mais um pouquinho Aí acendeu a luzinha Eu falei Deixa eu ficar esperta Falei Por via das dúvidas Eu vou conversar com a minha médica Falar pra ela o que está acontecendo Porque não custa nada alertar ela Ela falou assim Olha Camila Não é nada sério, né? Às vezes a mulher começa a perder semanas Antes e tal Como foi do Caio, né? Acho que se eu não me engano Uma semana antes Quinze dias E aí Então Normal, né? Ela falou Só que assim Se você achar que você não está se sentindo bem Vai pra maternidade Eu vou estar lá hoje Na verdade Era uma outra maternidade Uma que era mais próxima da minha casa Não, era a maternidade Que eu tinha agendado meu parto Que era muito mais longe Falei Mas aí você vai pra maternidade Eu vou estar lá Fazer um parto Qualquer coisa Eu já estou por lá Eu falei Tá bom Mas eu vou observar Se eu não me sentir bem Aí eu vou Ela até riu, né? Falei Vai pro hospital, menina Falei Não, eu estou bem Eu não estou sentindo nada Eu só estou falando com a senhora Porque eu acho que é legal A gente alertar Tá bom Só que com o decorrer do dia Eu fui ficando mal Sabe assim Uma sensação ruim Acho que o corpo vai informando pra gente Que as coisas estão acontecendo E aí por um dado momento Eu senti que a minha barriga Ela caiu Assim Não é caiu visivelmente Eu senti por dentro Como se o Arthur tivesse assim Eu imaginava assim Ele segurando em alguma coisa E como se ele tivesse se soltado Sabe? Assim Tipo Quando você se joga E era essa sensação Meu filho falou Nossa, você tá tão esquisita E até então Eu não tinha falado nada pra ela Não tinha falado nada pro Clayton Não tinha falado nada pra ninguém Só pra essa minha amiga E inclusive a Jéssica Um beijo, amiga Que também tá grávida Te amo muito Você é a minha best E aí Eu não contei nada pra ele Só que a minha mãe percebeu Que eu tava esquisita Eu falei assim Mãe, eu tenho a sensação De que o Arthur se jogou Sabe? Ela falou Nossa, sua barriga tá esquisita Eu falei Ah, não vem que essas histórias Onde que a barriga tá baixo Eu não acredito em nada disso Eu só acho que ele se soltou E tá aí uma coisa esquisita aqui Eu falei Olha, até liguei pra minha médica E ela falou pra mim Que se eu quiser ir pro hospital Ela vai tá lá Ai, não Você vai Eu falei Não, calma Calma Não, não me estressa Aí esperei o Clayton Chegar do trabalho E aí ele começou também A me empilhar, né Não, vamos, vamos, vamos Porque a gente não sabe Aí foi quando eu contei pra eles, né Falei, olha Vou contar pra vocês então Aconteceu isso e isso de manhã Então eu vou pro hospital, né E tal Aí foi aquele alarde, né Não, já leva a bolsa E eu não tinha nem gravado O vídeo pra vocês Graças a Deus De tanta minha mãe Na minha cabeça me pentelhar Já tava tudo pronto Mas eu deixei pronto Pra depois só gravar Eu falei, tá bom Vou levar tudo Levei tudo pro hospital Levei lembrancinha Levei minha mala A minha mala junto com a do Clayton Deixei as roupas das crianças Tudo bonitinho Na verdade Eu liguei na escola Como eu já fui pro hospital Um pouco mais tarde Pedi pro Clayton Passar lá Pegar eles Então assim Eu já deixei eles em casa Então eu falei Ah, se acontecer qualquer coisa Dá tempo de correr pro hospital, né Deixei as roupinhas deles Tudo separadinho Tudo bonitinho E fomos pro hospital Na minha cabeça Pelo que eu tava sentindo Eu falei Poxa, pode ser que eu fique hoje Eu tava com muita contração Mas assim Não tinha dor nenhuma Era só aquele peso Que eu tava sentindo Desde a Da 33ª semana Então Tava sentindo aquilo ali Todo dia Pra mim tava tudo bem Cheguei no hospital De fato, né Fui fazer todos os exames Aí fiz ultrassom Fiz cardiotoco Fiz exame de toque Resumindo Ligaram pra minha médica Ela falou Olha, vai fazendo isso Vai fazendo aquilo Resumindo Tava tudo certo O colo do doutor Tava fechado Nada Nada de diferente Gente Bem aquilo assim Sabe aquela coisa De grávida chata Ansiosa Que vai pro hospital Já querendo adiantar o parto O que não era O meu caso, né Aí ligaram pra minha médica Falar Olha, pode falar Pra ela ir pra casa Tranquila Que sexta-feira A gente tem consulta E qualquer coisa Ela me liga Aí a médica de plantão Falou isso Aí eu entrei no carro Falei, tá velho Falei pra você Eu não gosto de ficar Vindo no hospital E fui pra casa, né Quer dizer Vim pra casa Aí cheguei em casa E tava todo mundo Já meio que acalmado, né Porque eu já tinha ligado Avisando que tava tudo bem E tal Aí eu falei assim Olha, a partir de hoje Filipe Cleiton A partir de hoje Como o parto tá marcado Essa vai ser a última vez Que eu vou no hospital De qualquer besteirinha Porque eu não gosto E eu não vou Então eu vou fazer o seguinte A partir de hoje Eu já estava de repouso Agora eu vou fazer Pro repouso super absoluto Até o dia 19 Isso era dia 7 Então eu coloquei na minha cabeça Eu fiz um propósito Com o amigo e o amigo mesmo E o Arthur Que eu ficaria de repouso absoluto Até o dia 19 Pra ele vir No tempo dele certinho Né Ali tudo certinho E de fato fiz isso No dia seguinte Acordei Falei Olha, vou levantar Escova a dente Toma café E vou deitar Aí lembrei Que eu não tinha gravado O vídeo da mala Levantei Gravei o vídeo da mala E assim Eu tava muito ofegante Gente Muita gente reclamou Tava tão cansada Naquele vídeo Porque assim Agora eu entendo Que realmente É porque as coisas Estavam ali no finalmente Né Mas eu tava tão cansada Eu gravei aquele vídeo Num cansaço Num tipo Ai meu Deus Jura que eu tenho Que terminar logo Esse vídeo E sabe assim Muito mal E aí terminei o vídeo Tirei a maquiagem Coloquei tudo na mala De novo Coloquei lá no sofá Deitei Quando foi de tardezinha O Cleitão chegou do trabalho Eu tava deitada E já era um combinadinho Nosso Tranquilo Quando foi a noite A Karina veio assistir Uma série comigo A gente deitou aqui na cama E aí quando foi Passando assim Tipo nove Dez horas Eu fui começando a sentir Uma coisa estranha Sabe Não sei explicar A gente sou péssima Essas coisas Mas eram contrações Com dores Mas não eram dores Porque do Caio Eu tive contração Então eu tinha Mais ou menos noção Do que era Da Karina Eu não tive nada Aí começou E tal E tal Quando foi umas onze e pouco O Cleitão falou Olha Karina Tá na hora Vai pra sua cama E tal O Cleitão foi dormir Bateu na casa Um dormiu E eu fiquei Com aquilo na cabeça Aí continuei assistindo Outra série E aí comecei a perceber Que aquilo tava Uma frequência Sabe Tipo vinha E doía Não era uma dor Insuportável E aí tava Ritimado Sabe Aí começou a acender Uma luz Aí eu coloquei Na minha cabeça Falei Isso aí é psicológico Entendeu Porque eu fui pro hospital Segunda-feira Então aí eu sei Que eu tenho que segurar Até o dia 19 Não tô sentindo nada Isso é coisa Da minha cabeça E foi gente Aí deu meia-noite Meia-noite e pouco E eu comecei a perceber Que as coisas Ficaram muito ritmadas Aí eu falei Não Não é possível E assim Eu não acordava Durante a gestação inteira Eu não ficava acordando O Cleitão Ai tô com dor Ai tô com azia Gente Eu não gosto De fazer a mulher chata Sabe Acho que se eu não tô Precisando dele Eu consigo levantar Tomar uma água E tal Eu não chamava ele De jeito nenhum Então eu falei Eu não vou chamar ele Porque ele vai trabalhar amanhã Eu não vou atrapalhar Isso não é nada Vai passar E foi indo gente Dando uma hora da manhã E aquela coisa né Aí eu lembrei Que no meu aplicativo No Baby Center Que eu tava acompanhando A gravidez inteira Tinha o contador de contrações Aí eu falei Ah vou começar a contar Gente Quando eu comecei a contar Era 10 em 10 Eu falei Mano Tem coisa errada Porque já tá de 10 em 10 minutos Eu falei Não é possível Eu fui no hospital Segunda-feira Hoje é quarta-feira Tipo já era quarta né Porque já tinha passado Na meia-noite Falei Não é possível Eu não vou pro hospital de novo Pra passar por toda aquela Porque é horrível Você passa por exame de toque Aquela coisa toda Aquele bando de grávida Pra médico olhar pra sua cara E falar assim Olha Pode ir embora tá Só volta aqui Quando eu estiver escorrendo água Pelas pernas Então eu não gosto gente Ai Nossa Já falei Não gosto várias vezes né Porque eu não gosto mesmo Sabe Eu acho chato Aí Peguei Fiquei naquela né Aí assim Resumindo Foi passando As horas E foi diminuindo Então foi De 10 em 10 Depois foi pra 8 em 8 Aí depois tava de 6 em 6 Quando deu de 4 em 4 minutos Eu falei Não Agora é verdade Porque aí começou a doer mesmo Então vinha aquela dor Assim muito forte Suportável Porque eu sou Eu sou muito resistente à dor Até nem assim Eu achava que eu era Mas depois achava que não era E eu sou gente Resistente à dor E aí ficou aquela coisa De 4 em 4 Eu falei Não tem coisa errada Eu peguei e chamei o Cleito Falei Olha Cleito Aí ele já O que foi que foi Eu falei Olha Eu tô com muita contração Mas faz o seguinte Separa a sua roupa Que você vai trabalhar Já põe a roupa Que você vai trabalhar Porque eu acho que não é nada Eu vou no hospital Por via das dúvidas Mas qualquer coisa De lá você vai trabalhar Aí eu ligo Meu pai vai me buscar Enfim Fica tranquilo Aí ele já levantou Já colocou a roupa De trabalhar Eu falei Eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar um banho Bem quentinho E vamos ver se melhora Porque de repente Um banho aí faz melhorar Eu tomei um banho Gente no banho Gente que dor Que dor Que dor era aquela Mas tudo bem né Tipo não Não era nada Eu só ia pro hospital E ia voltar pra casa Quando eu terminei de tomar banho Me deu um frio Mas um frio Que eu tremia Parecia uma louca Tremia 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 Isso já era quase 3 horas da manhã Gente E tremendo 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 Aí coloquei um roupão Eu falei pra ele Falei olha Faz o seguinte Encosta aí na cama Que eu vou tentar dormir Porque eu acho que vai melhorar né Melhorar gente Piorou Mas piorou Num grau hard Assim ó Parece que eu despertei O leão Que tava adormecido Com o banho quente Sabe Gente o que que era aquilo Era uma contração Atrás da outra Uma atrás da outra Uma atrás da outra Parecia que eu ia morrer Uma dor Insuportável Gente que dor é aquela Cara se você teve filho normal Você é uma guerreira Você é maravilhosa Você é linda Não que quem teve cesárea não Porque eu sou uma mulher de cesárea Entendeu Mas eu chego lá Mas gente Uma dor Eu falei pra ele Não dá Não dá mais Eu coloquei uma roupa Nem lembro que roupa Coloquei uma calça Bem larguinha Que eu usei na gestação inteira Coloquei uma blusa Um casaco Tava muito friozinho Sabe Da madrugada Aí não acordei As crianças Pegamos tudo Desci Bati na minha mãe Aquele tipo Que foi Aí eu falei Olha Eu não tô bem Eu tô com muita contração Eu tô indo pro hospital A roupa das crianças Tá em cima do sofá A louca né Caso qualquer coisa Eu vou ligar A senhora Por favor Pegue os meus filhos E corre pra lá Porque assim Eu não sei Eu acho que eu volto Gente O senhor já tava com a cabeça Mas se eu não voltar Aí vocês vão pra lá Enfim gente Resumindo Daqui até lá Aí o que eu fiz Eu fui no hospital mais próximo Não no hospital que eu tava marcado Mas o hospital que eu sempre ia Que também é um hospital muito bom Que inclusive vocês viram pelo vídeo E aí fui pra lá E aí eu falei Eu não vou ligar pra ninguém Não vou ligar fotógrafo Não vou ligar pra ninguém Dessa vez Porque assim Eu não sei Se vai ser nada né Porque na segunda-feira Eu ainda liguei pro fotógrafo Olha eu não tô bem Tô indo pro hospital Ele falou Não tá tranquilo Hoje eu não tenho ninguém Se por acaso Qualquer coisa Você me liga Que eu corro lá pro hospital Falei Então hoje eu não vou ligar pra ninguém É madrugada Tá todo mundo dormindo Isso era três e pouco da manhã Eu falei Eu não vou acordar ninguém Aí cheguei no hospital Gente Eu cheguei na porta do hospital Tinha um ferro lá Que eu nem sei que ferro era aquele Gente eu grudei naquele ferro Fiz assim Eu creio que eu tinha esquecido O celular no carro E teve que voltar no estacionamento Mas eu segurei naquele ferro Gente a contração Ela tava me matando Gente que dor Era aquela Eu não vou nem falar O que eu ia falar agora Aí o segurança Veio assim rapidinho Já O cara é espectro né mano Em maternidade né Já pegou uma cadeira de roda Senta, senta, senta Aí vocês acham que eu ia sentar Na cadeira de roda Gente imagina Nunca eu Sentei fia Sentei que eu nem vi mais nada Eu odeio cadeira de roda Gente eu tenho trauma Desde criança Não sei porquê Mas eu sentei na cadeira de roda E fui pra dentro do hospital Já me colocaram pra dentro Assim ó Sem fazer ficha Sem nada Meu marido entrou comigo Eu devia tá muito mal né Porque assim Não sei Só tinha uma pessoa na recepção Lá uma senhora E eu entrei Esse negócio Daqui a pouco me aparece Um médico desse tamanho Um homem assim Sabe bonitão Tipo sabe aqueles Cara de médico De ciassai Sei lá De ciassai Não gente De guesanatomy Sabe Não sei de onde eu tirei Ciassai Mas enfim Aí ele veio Já já me levaram Pra uma sala Pra poder Examinar Tal né Quando foi examinar Né gente Tudo bonitinho Já estava com quase Cinco dedos de dilatação Olha que beleza A dor que era psicológica Já era cinco dedos de dilatação Aí o médico olhou pra minha cara E falou assim Escuta Como que vai ser Como que é tudo Aí eu tive que relatar tudo pra ele Falei Olha Eu já tenho duas cesáreas Ele falou Olha Seu colodútero tá muito fino Muito 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 fino E eu não recomendo pra você Um parto normal Vamos fazer uma cesárea Eu falei Não Tem que ligar pra minha médica Eu tenho que ligar pra minha médica Aí começou né A saga Ele falou Então tá Se prepara Eu vou fazendo aqui Seus papéis e tal E vamos tentar falar com a sua médica Porque ele tentava ligar de um lado Eu ligava do outro Quem disse que a mulher atendia A gente na madrugada né Enfim Ela foi atender Já era quase cinco horas Da manhã Só que assim Ela estava sozinha Em casa com os dois filhos dela Ela tem um bebezinho Pequenininho E o marido dela Tinha ido viajar Ao trabalho Ela falou Olha Eu só consigo chegar Aí no hospital Sete horas Porque é a hora Que a minha ajudante chega E aí eu vou rapidinho Ela mora perto do hospital E aí o médico olhou Falou assim Não Isso era cinco e pouquinho Gente Ele falou No máximo cinco e meia Você tem que estar fazendo Sua cesárea Você não pode E eu já devia estar Com muito mais dilatação Gente Porque eu estava com muita Contração Era uma atrás da outra Assim ó Era o tempo só de eu respirar Então vinha uma Eu respirava um pouquinho Acho que um minuto No máximo Daqui a pouco vinha a outra Falei Meu Deus do céu Aí eu falei Cleito liga pro fotógrafo Ligando pro bichinho Quem disse que ele podia vir Porque ele tinha um outro quarto Marcado Às sete horas da manhã Lá no Promater Um hospital tipo Do outro lado da cidade E ele tentando falar Com o auxiliar dele Ele não conseguia Foi aquele vucu Vucu Aquele vucu Eu falei Liga pra minha mãe Pelo amor de Deus Gente Eu não faço questão do médico Eu não faço questão do fotógrafo Eu só preciso Da minha família aqui comigo Eu só É só isso que eu quero E eu ficava falando pro médico Espera só mais um pouquinho Ele falou Tá agendado pra cinco e meio Centro cirúrgico Com a sua médica Com o seu fotógrafo Com a sua família aqui Você vai subir ou não Aí eu falei Então vamos fazer o seguinte Deixa eu arrumar essa cara Gente Eu com a contração Parecendo que eu ia morrer Gente Eu com a contração Eu ia morrer Falei Cleito Vai lá no carro Na mala azul Tem uma necessaire rosa Pega ela pra mim Que eu vou ali no banheiro Me maquiar Fui no banheiro Aí vinha a contração Parecia que eu ia morrer Gente Aí passava Dei uma arrumadinha Na cara Tal Conseguimos falar Com a minha mãe Com o meu irmão Falando Não a gente tá indo Só que aí se a gente tá indo Gente Pelo menos é uma meia hora Da minha casa Até o hospital E foi né Aquela coisa E eu embaçando Pra ir pro centro cirúrgico E o médico falou Olha Não faz hora Vamos pro centro cirúrgico E você tem que ter sua cesárea Porque você tá com o seu colo do útero É aquela história toda Que eu já falei pra vocês Fui gente Subi pro centro cirúrgico Quando eu estava lá Sentada de novo Na bendita da cadeira de roda Esperando a minha vez Estavam esperando O anestesista chegar Gente O bicho pegou Era muita contração Era muita 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 Gente Parecia que eu ia morrer Era assim ó Tipo Não tava pausando mais Era muita dor Muita dor Eu me lembro Teve uma hora Que o Cleiton Acho que Ele ficou tão nervoso Que ele ficou do mal Porque assim É uma dor Que você não sabe Se você fica em pé Se você senta Se você canta Se você grita E eu não grito Eu acho horrível Quem grita Eu do respeito Quem grita Mas eu não grito Mas eu ficava Um salão E sabe Aí ele queria me distrair E uma hora Eu colhi pra cara dele Falei Cleiton Cala a boca Depois eu até pedi desculpa Pra ele Falei Filho Você não sabe Como é a dor A gente parece que sai de órbita Assim sabe Aí dito e feito Subimos pro centro cirúrgico E pra dar hack Porque eu tava com muita contração Gente Era muita 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 mesmo Eu não sei o que aconteceu Porque eu já tomei hack duas vezes Eu senti que ele deu Tipo Em Três ou quatro doses Assim Eu não sei Se eles colocam cateter Enfim Ele esperava minha contração passar E aplicava mais um pouquinho Aí o que acontece Eu tava sentada assim né Em posição Sei lá De índio né E eu sentia Tipo um choque Sabe Então vinha uma contração Ele esperava Aí ele aplicava mais um pouquinho Dava um choque na perna direita Mas era um choque Que parecia que eu tava tomando Um choque mesmo Da tomada Sabe Eu nunca senti isso Nas minhas outras hacks Assim Porque foi tudo Muito tranquilo né Aí de novo Na outra perna Aí ele dava assim A outra perna Gente Meu corpo começou a dar uns choquinhos Umas coisas esquisitas Que eu nunca vi na minha vida Mas eu só sei Que eles me abaixaram E aí o que acontece Qual que foi o meu desespero Que eu falei assim Eu já não tenho minha médica Né Embora a equipe Que foram só homens Assim Eu adoro médico homem Maravilhosos Assim Sem palavras E aí eu não tinha O meu fotógrafo Nós só estávamos com o celular A câmera estava no carro Então assim Eu não tinha E eu estava muito assim A noite inteira acordada Eu já estava meio agroga Eu não sabia Sabe quando você já não sabe mais De onde você está direito E aí eu A minha preocupação Era a minha família Então todo tempo Eu ficava olhando assim Para o lado Porque tinha uma janela de vidro Que eles acendem depois Para a família assistir O restinho ali do parto E eu olhava E não dá para ver Lá fora E eu olhava E falava assim Meu Deus Eu não queria nada Eu não queria o fotógrafo Eu não queria decoração Eu não queria a minha médica Eu não queria nada Eu só queria que o senhor Mandasse a minha família Para mim Eu só queria a minha família Ali naquele momento Sabe Aí Teve uma Assim né Começou todo aquele procedimento E você sente né O Cleita entrou E aí teve uma hora Que eu olhei para o vidro E eu vi Eu tinha separado Para a Karina E ir para o hospital Vocês podem ver Até no vídeo Da Do nascimento dele Uma blusinha Toda colorida De frio E quando eu olhei Para o vidro Eu acho que ela Sentou no murinho Da janela E encostou E aí eu pude ver Assim o colorido Da blusa dela Nossa Aquilo gente Aquilo foi um alívio Tão grande Tão grande Tão grande Eu falei Meu Deus Muito obrigada Não precisa de nada Eu só quero a minha família Aqui comigo Só eles eu quero aqui E aí foi né Aí o Arthur nasceu Foi aquela né Graças a Deus Deus preparou uma enfermeira Maravilhosa Que catou o celular Na mão do Cleita Falou me dá esse celular aqui Tirou um monte de foto Sabe Aí na hora que meu irmão Também viu Que eu olhei para o meu irmão Tipo fiz assim né Tira foto Porque eles também não sabiam O que estava acontecendo né E aí ele Meu irmão tirou um monte de foto O Arthur nasceu Quando eu olhei Sabe assim Ele nasceu bem roxinho Acho que nas fotos Não dá para ver Mas estava As pernas bem roxinhas Sabe Aí eu falei para o Cleita Falei Vai lá olhar né Porque ele está roxo Aí a enfermeira falou Não mãe Ele está bem Fica sossegada Porque ele não chorou Ele deu só uma miadinha E aí depois que levaram ele Para aquele negocinho assim Que ele chorou E aí ele chorou Depois abriu aquele berreiro Aí trouxeram para mim Sabe Aquela coisa gostosa E aí abriram lá né Já tinham aberto Para a minha família E eu olhei E vi todos eles lá Assim tipo Chegar Eles sabem Família buscar pé Chegou todo mundo correndo Aquela coisa toda E gente Foi incrível Na hora que o Cleiton lá Foi mostrar eles Foi mostrar o Arthur Para as crianças Sabe A Karina ficou muito encantada O Caio chega Ficou sem ar Sabe quando a pessoa Olha para a outra E fica sem ar E foi lindo gente Aí levaram ele Fizeram todos os trâmites Com ele Aí o Cleiton subiu Foi para o quarto Com eles Porque já está Já tinham separado Um quarto para mim E tal E aí eu fui para a recuperação E ele foi comigo E aí já enfiaram ele Dentro do meu top Assim Gente que delícia Que delícia Que delícia Que sensação linda Olha eu nunca mais Assim Eu não imaginei na minha vida Que eu sentiria Essa mesma sensação de novo Sabe assim É surreal Eu não imaginei Eu não me vi a mãe novamente Com dois filhos grandes E cara Parece que ali naquele momento A minha vida fez um boom Assim Parece que mudou tudo Mudou a minha cabeça Mudou tudo Eu não sei explicar Uma coisa assim Fora do comum E sentir ele assim Gente Incrível Ele já fazia assim Com a boquinha aberta Para mamar Fala Meu Deus do céu Como que pode Como Deus É tão perfeito Que faz as coisas assim Tudo muito encaixadinho Tudo muito bonito E aí foi Eu fiquei lá Umas duas horas Mais ou menos Na recuperação Eu senti que dessa vez As minhas pernas Demoraram mais Para voltar Eu não sei Se foi aplicada Uma dose a mais De raga Eu não sei gente Eu não entendo Mas eu senti que dessa vez Em relação às outras Que eu fiz Minhas pernas Demoraram um pouco mais Para voltar Mas eu estava muito cansada Muito, muito, muito Cansada Debilitada Que eu tipo assim Eu fiquei quase três horas Lá na recuperação Depois E eu nem senti O tempo passar De tanto Que eu estava assim Sabe Tipo meio Sabe Se meio apagando E tal E aí depois disso Eles vieram E falaram Olha Mexe a perna E eu estava só Mexendo assim Porque eles mandam levantar E aí eu fiz uma forcinha Assim para levantar Mas como eles viram Que eu estava mexendo o pé Vamos te levar para o quarto Aí me levaram para o quarto Aí minha família Estava toda lá no quarto Gente Isso tudo seria filmado Para vocês Mas enfim E aí foi uma alegria Assim quando eu entrei Eu vi eles lá Aquela coisa toda Sabe assim Tipo foi tudo muito simples Tudo muito Gente Ia ser Desculpa Ia ser uma coisa muito diferente Porque já estava combinado Que a gente ia filmar tudo A minha aí Da hora que eu voltava para o quarto Aquela Nada disso gente Quando eu cheguei no quarto Não tinha câmera Não tinha celular Não tinha nada Gente Tinha eu e meu filho A minha família me esperando E aí eu entrei Aí eles pediram para a família Para eles saí Para eles poderem me ajeitar E tal E aí foi lindo Já colocou o Arthur assim Pertinho Gente que coisa mais gostosa Do mundo E assim Resumindo né Como das outras vezes Eu também passei mal Dessa anestesia Então eu vomitei muito Depois Vomitei muito 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 Mesmo Era umas 11 Pouco Mais ou menos Quase meio dia E aí estava marcado Que depois das duas Eu poderia Tipo comer Tomar um banho Se eu quisesse E tal E aí Como eu estava bem vomitada Assim aquela coisa Né gente Enfim Eu tenho que contar para vocês É um relato de parto Aí a moça veio Deu uma acelerada Já era uma Era quase um e pouco Gente Não era meio de pouco Acho que era um e pouco A gente perde meia noção Da hora né E no quarto Não tem relógio Nem Nem queria saber do celular Aí eu já fui Levantei Tomei um banho Aquela levantada né Tipo eu falei Não eu preciso levantar Eu não posso estar suja Assim para poder cuidar Do meu filho Levantei Tomei um banho Firme sabe Respirei fundo Porque eu falei Se eu fraquejar agora Eu caio E eu preciso tomar um banho Que eu preciso pegar O meu filho Eu preciso né As pessoas precisam entrar No quarto E aí eu e minha mãe Ali a enfermeira A gente né Eu levantei Tomei um banho Voltei E graças a Deus Gente Eles já me deram Arthur de novo Ele mamou A coisa mais linda Do mundo E eu não tenho Como agradecer A Deus Tudo isso Tudo que eu vivi Tudo que eu Sabe assim É incrível Quando eu paro Para pensar É que nem Assim né Nos primeiros dias Eu fiquei meio assim né Tipo não questionando Nada Porque eu achei que Tudo tem que ser Mas se você parar Para pensar E falar Poxa Estava tudo certo Estava tudo E na verdade Na minha cabeça É o meu último parto É a última vez Que eu vou passar Por tudo isso Então estava tudo Que meio que perfeito Para acontecer De uma forma mais perfeita Possível E foi tudo Uma coisa Totalmente imperfeita Mas no final Um resultado perfeito Um resultado maravilhoso E simples Tudo muito simples Só minha família Sabe Se eu pensava Assim Poxa Vou ter ele Num sábado Dá para quem quiser ir Algumas amigas Já sabiam Falar assim Não eu vou Eu vou Não Eu estou de folga Sabe Não vou trabalhar Mas quando eu sair Do trabalho Eu vou E Gente Estava Muito simples Tinha minha mãe Meu pai Meus filhos O meu irmão Depois chegou Minha sogra E o Clayton Que é a pessoa Mais importante Na minha vida Que tinha que estar lá E ficou comigo Todo tempo Todo segundo Todo milésimo Ele só saiu Para ir Assinar algumas coisas E para se trocar Para assistir o parto Mas ele ficou ali comigo Ele ficava perguntando Todo tempo Tipo Você está bem? Você está bem? E eu estava muito longe Assim Muito cansada Muita dor Eu senti Então assim Eu estava ali Mas eu estava meio Sabe Meio grogue Não sei Não estava entendendo O que estava acontecendo Mas eu quero dizer Para vocês Com esse relato de parto O que Deus mudou tudo Talvez Deus mudou tudo O que ia acontecer comigo Para servir para alguém Aí do outro lado Porque às vezes Você faz tantos planos Na sua vida Tantos que nem eu fiz Tantos planos Tanta gente acionada Uma equipe acionada Uma médica Que ia levar a equipe dela Pó, 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 pó Gente Nada disso E Deus estava lá Porque era a única coisa Que eu pedia para Deus Quando eu deitei Naquela maca estreita Esquisita Gente Fazia tanto tempo Que eu não lembrava daquilo Eu falava Deus Fica aqui comigo Fica aqui comigo Por favor Fica aqui comigo Sabe E o Cleiton tinha saído Para se trocar Então só tinha eu e Deus Eu não tinha minha família lá Eu não tinha um rosto conhecido Eu não conheci ninguém Era uma equipe Que eu não sei nem o nome do médico Foi tudo tão rápido Que nós não fomos nem apresentados E eu me senti sozinha ali Eu só tinha Deus Para falar assim Deus fica comigo Não que eu só tinha Deus Eu tinha Deus Eu tinha tudo E aí o único pedido Que eu falei Deus minha família Eu preciso que a minha família chegue A minha família chegou Sabe Precisou minha filha Encostar num vidrinho assim Com a blusa colorida Para eu falar assim Não Agora pode Sabe Assim Tipo Não tinha esse poder De falar para os médicos Mas é como se Deus falasse assim Agora pode Sabe E foi coisa de segundos Eles olharam para mim Mãezinha A gente pode liberar o vidro Eu falei Pode Sabe Com tanta alegria Pode Porque eles estavam lá Sabe Então assim gente Eu só quero dizer para você Que não importa Se está tudo certo Se deu tudo errado Às vezes dar errado É a melhor coisa que aconteceu Porque assim Já pensou se eu tivesse Ficado em casa Né Eu não sei se Aparentemente Meu filho nasceu bem Né Ninguém falou nada Mas eu olhei Naquelas perninhas dele Bem ruxinhas Sabe Eu não sei Se de repente Eu segurasse mais Ou se eu ficasse em casa Meu filho nascesse em casa Ou no caminho Para o hospital Eu não sei gente E se eu ficasse Me preocupando Eu falasse Não Mas eu só quero Se for minha médica Então era 5 e meia Não Gente Dá para esperar Até 7 horas Eu vou segurar a dor Até lá E vamos esperar Minha médica Cara Não importa Se foi a sua médica Se não foi a sua médica Eu estou falando Disso da minha história Mas pode ser da sua história Sabe Então assim Foi da melhor forma Que Deus poderia ter feito Para mim E o Arthur está aqui Eu só não vou pegar ele Para vocês Porque ele está dormindo Gente Eu tentei gravar esse vídeo Já 3 vezes Então assim A quarta vez Eu vou deixar ele dormindo Mas se você quer ver ele Eu posto várias fotos Vários flashes Lá no Instagram Então inclusive Acompanha lá Porque lá eu estou postando Várias coisinhas dele Que assim Cada look do dia Que a gente usa Uma vez e já perde Eu já estou guardando De recordação Então é isso Gente Falei pra caramba Esse vídeo ficou longo Mas eu tinha que relatar Tudo pra vocês Que foi uma coisa Muito assim Sobrenatural de Deus Sabe Não é na hora Que eu queria Não era na data Do dia 19 Que eu coloquei Na minha cabeça Que eu queria Aquela data Aquele hospital Aquela hora Não É na hora de Deus Então amiga Coloca a sua vida Na hora de Deus Se você está gestante Se você está esperando Alguma coisa Não sei o que você Está esperando na sua vida Mas entenda Que o plano de Deus É muito melhor Do que o seu O tempo de Deus É muito além Infinitamente melhor Que o seu E o plano de Deus Foi muito melhor Que o meu Porque ó Hoje é segunda-feira Era pro meu filho Ter nascido sábado E ele já tem 12 dias de vida Gente Já tem 12 dias de vida Que eu não sei mais Eu não me lembro mais Da minha vida anterior Eu não me lembro mais De qualquer tristeza Que eu possa ter sentido Na minha gravidez Eu não me lembro mais de nada Porque o meu filho Ele veio como um presente Sobrenatural Na nossa vida Ele veio realmente Para completar aquilo Que eu não sei Eu não sentia a falta De nada Mas Deus sabia E ele veio aí Como uma cereja Deliciosa Para a nossa vida Tá bom? Que Deus te abençoe Meus amores Que esse relato de parto Sirva para alguma coisa Para vocês Porque de repente Vai que você está Seja na mesma situação Que eu Fiquem com Deus Meus amores Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar aquele like Do amor maravilhoso E como eu já falei Acompanha lá no Instagram Gente Porque tudo Antes de vir para cá Já foi para lá Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau Tchau